E é isso aí pessoal seja todos bem-vindos aqui ao canal Fute Fifa hoje dia 30 de abril 2023 finalizamos aqui a a WL né é o champ aí tá então fizemos aí as finais ficamos aí com 47 pontos é bem pesado como sempre né servidor daí aí tá bem complicado se jogar WL ainda mais em evento de pontos aí parece ficou bem pior tá mais pesado servidor tá então ficamos aí na a classificação seis aí tá então vamos antes disso pessoal vamos aí o parceiro do canal você precisa de coisa para dar aquela reforçada no seu time tá aí a loja parceira do canal né que a full trade tá eles têm as coisas mais em conta aí do mercado tem também um sistema inteligente aí é anti-mãe cobertura e para todos os pedidos tá inclusive o próprio link aí recomenda a loja aí a full trade tá o link é logo primeiro na descrição deste vídeo beleza gente então vamos lá então ver a premiação aí de hoje tá vamos ver o que que a gente vai receber vamos dar uma olhada aí pessoal sejam bem-vindos tá obrigado aí pela presença e pela presença de todos é isso aí ficamos aí sexta posição nas finais né vamos então ver o que que veio de bom essa é a premiação aqui de hoje né é um escolha de jogador que aquele play pick um um entre dois jogador ouro raro de 84 ou mais e veio também um play pick né escolha de jogador um entre três do tots da comunidade tá então é isso aí que vem né é e também um pacote jogadores raros né e aqui veio também um pacote jumbo de jogadores raros e mais 25 mil moedas tá gente então essa foi a premiação aí de hoje domingão dia 30 de abril e só sejam bem-vindos tá valeu deixa aqui lá like aí se inscreve também aí para nos ajudar tá então antes disso eu tinha outros aqui para pegar também e foi fazendo esse objetivo né aproveitante abre todos juntos aqui os play e a gente tava eu acho que tava cadê eu acho que tava aqui na aba e a tá aqui então tá aqui né vem se tá aqui um dia né eu só não joguei com esse time aqui que teria que jogar com o time da Premier League vencer três 11 jogadores da Bundesliga 11 jogadores da Enfim isso aqui eu não não quis arriscar não então vamos lá pegar os pacote aqui que vem já que ele expira dentro de mais ou menos um dia né e a gente aproveita já abre todos ali também inclusive o play pick também e eu já junta tudo né temos mais isso vamos lá pegar pegar os outros também o pessoal sejam bem-vindos tá obrigado aí pelo apoio é mais um aqui né temos esse aqui também né para ser aberto aí vamos lá já aproveita já já abre todos os pacotes aqui também é mais um play pick e se a gente imita pelo menos com um jogador aí dá vamos ver o que que vem de bom né vamos lá aqui 11 jogadores de 81 mais tá então demais vai ficar eu vou deixar não vou fazer porque já é ruim jogar aqui a wl ainda você tem que jogar com um time específico aqui de liga específica então é bem complicado então é isso vamos lá então pegar aqui os vamos abrir os a abrir os play pick né e tentar abrir aqui e já direciona para lá vamos lá e não temos isso daqui temos o totes da comunidade né e tem dois oito quatro e oito quatro né então vamos lá vamos aí começar pelo primeiro ali e opa veio de g aqui oi noventa de overall né pelo menos já veio um tot logo de cara aí o totes já garantido aqui é uma e mais um play e pick aí vamos lá mais um o sérgio busque 85 bacana porragem é mais 18 e quatro mais né vamo lá é chique ali 85 e agora sim vamos abrir o totes aí dá um entre três aí da comunidade né vamo ver qual dos três aí tá mais a mais caro aí né vamo dar uma olhada pessoal seja bem-vindo valeu deixe aquele like aí para nos ajudar tá sejam bem-vindos vamos dar uma olhada aqui no último eu vejo qual que tá mais compensa mais que todos ali não vamos ver os totes ali né então é o primeiro de 89 né Danilo Kimi Jai Danilo estaria peixe forragem 41 mil o Kimi Jai pessoal estaria 87 Kimi Jai tá mais caro tá então compensa mais por enquanto o Kimi Jai ali o Morata 88 deve ser preço de forragem 21 mil Morata é o pior então que tá mais carinho ali é seria a cartinha aí do Kimi Jai que tá 87 mil coisa aí tá lagueiro aí eu vou pegar essa aqui tá só que o Danilo é mais a mais barato né acaba não não compensando muito é não tem agilidade e isso aqui também não mas tá mais caro né pelo preço ali vamos pegar o Kimi Jai e é isso aí vamos então vou guardar aqui né e agora vamos ver os pacotes ali que vem né gente vamos lá dá uma olhada vamos ver se eles foi lá por último vamos lá um pacote de jogadores raros né que vem aqui ó a telinha italiano e eu acho que vim 85 porragem aí e vendo aqui já dá para mandar para venda ali também né o pacote que veio ali o pacote Jumbo né um desses aqui então vamos abrir um então pode Jumbo jogadores raros vamos ver aí a seleção da semana o goleiro veio o Celso 87 porragem né repetido ainda né bastante coisa aqui bastante jogadores repetido e isso aqui tudo pessoal vai virar com o instar vão mandar tudo isso aqui para venda e é isso aí pessoal valeu obrigado aí até o próximo vídeo a antes vamos abrir aquele 11 também 1180 aí aqui é alguma coisa né Cadê 1181 mais ali Cadê Ah tá aqui e vamos abrir um desses demais a gente deixa para sexta-feira né vamos ver se tem alguma coisa a seleção da semana brasileiro a carta do Lucas para que tá aí oito oito aí de overall a corragem também já tinha ele aqui também né e aí também o Rubens Dias e deixa eu ver se eu tenho negociar se a gente já mandava para venda ou ainda bem e é isso pessoal valeu obrigado aí até o próximo vídeo tamo juntos deixa aquele like para fortalecer o canal se inscreve aí também você que não inscrito e até o próximo vídeo valeu